Olá, pessoal! Já tô aqui de volta pra gente fazer arte, né? A arte de hoje, eu vou fazer um pano de prato natalino. Eu vou aproveitar esses tecidos que eu ganhei da Bia, que ela é de viradouro, viu? Beijo, Bia! Se você ainda não assistiu o vídeo dos recebidos, eu vou deixar aqui em cima, tá? Pra você ir lá assistir. Ela me mandou vários tecidos, tem pedrarias também que ela me mandou. Gente, então eu quero fazer arte com isso aqui. Aí, veio assim vários barradinhos assim, olha, que eu mostrei aqui já no canal. Tem vários. E também tem de Natal. Então, eu vou aproveitar, porque Natal tá chegando aí, né? Então, eu vou fazer pano de prato de Natal. Isso aqui também é de Natal, olha que bonitinho, gente. Ela que me mandou também. Olha aqui. As galinhas todas vestidas pra Natal, ó. E ela me mandou uns outros aqui também, olha. Eu separei alguns aqui, só de Natal. Olha cada um lindo, gente. Muito lindo. Aí, eu quero que você me acompanhe aí pra você ver, né? Eu fazendo o barrado. Então, vamos lá, olha. Já começo aqui, ó, pegando pano de prato. Os meus panos de prato já tem bainha, olha. São todos embainhados, porque eu já compro eles assim. Porque eu acho que me adianta muito aqui. Aí, eu vou pegar esse tecido, né? De Natal. Que é lindo, gente. Olha aqui. Ele fica bem delicadinho, né? Eu não vou recortar, tá? Ele veio assim. A Bia me mandou ele assim, nesse tamanho. Então, eu vou aproveitar toda a barra dele. Deixa eu ver qual é o tamanho que tá aqui. Dezesseis centímetros de largura. Aí, eu coloquei o pano de prato. Eu sempre monto assim, gente. Olha, o pano de prato virado com o avesso pra cima. E o barrado também virado com o avesso pra cima. Aí, eu vou dobrar aqui. E vou dobrar do outro lado também. Que é pra quando eu virar, ele já tem essa dobra aqui. Porque ele já tá com bainho, pano de prato, né? Então, eu preciso fazer isso aqui. Aí, agora eu vou na máquina. Eu vou passar uma costura reta aqui. Hoje, eu vou usar essa minha máquina aqui. Tem um tempão que eu não a uso. Mas, eu abri ela toda, lubrifiquei. E não é que ela tá funcionando? Vou tirar aqui o alfinete. Aí, antes, deixa eu te mostrar. Esse pano de prato aqui que eu vi. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Por causa da distância aqui. Olha. Fiz esse pano de prato aqui. Olha aqui, gente. Que lindo que ficou. Esse tecido também foi a Bia que mandou pra mim. Então, gente. Eu postei esse pano de prato. Eu fiz e coloquei lá no Instagram. E pedi opinião lá do pessoal lá que me segue. Assim que eu quero fazer uma pintura nesse pano de prato. E já me deram lá as sugestões. Aí, se você quiser ver qual vai ser a pintura que eu vou fazer aqui. Você vai ter que ir lá. Vou deixar aqui na tela o meu nome aqui. E dentro, na descrição, tem o link do meu Instagram, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos pra costura aqui. Essa máquina aqui, gente. Ela é mais barulhenta, né? Eu já nem lembrava mais. Porque tinha tanto tempo que eu não pegava nela. Porque ela tava toda travada, sabe? A agulha nem mexia. Não abaixava nem levantava. Mas aí, depois da lubrificação, ela ficou ótima. O ponto dela também tá ótimo. Tá toda regulada. Então, tem que colocar no uso, né? Na próxima vez que eu fizer a lubrificação de alguma máquina aqui. Eu vou gravar pra vocês me acompanhar. Pra ver como que eu faço. Agora, eu vou virar ele ao contrário. O lado direito pra cima. Vou ajeitar aqui. Toda a borda aqui do pano. Aí, eu vou rebater aqui a costura. Deixando sempre um pedacinho pra trás assim. Olha, eu gosto de fazer assim, tá vendo? Olha aqui. Deixando um pedacinho pra trás. Vou colocar um galão. Que nem eu fiz com esse aqui, olha. Olha que bonitinho que fica. Então, eu vou colocar um galão também. Só que nesse aqui, eu não vou colocar o bordado inglês que nem eu coloquei aqui. Vou colocar apenas o galão. É simples, gente. Mas, fica lindo. Simples assim, fica bonito, tá? Não precisa ficar emperequetando tanto pra poder ficar bonito. Só que isso aqui já fica lindo. Agora, eu vou prender o galão aqui, gente. Aí, aqui como tá uma dobra aqui, eu vou pegar o galão e vou colocar aqui por baixo. Coloco também uma dobra. Faço uma dobra, olha. Isso aqui. Aí, eu vou fazer duas costuras aqui nesse galão. Nessa borda e na borda de cima, tá? Aí, sempre prendendo aos pouquinhos. Que assim sai certinho. Aí, quando chegar aqui, eu já recorto. E agora, eu vou colocar pra dentro também. Aí, eu vou virá-lo. Agora, eu vou fazer a costura na parte de cima. Então, agora, eu vou fazer a costura aqui também, nessa lateral aqui, como eu falei. Eu vou colocar na mesma direção que foi feita a bainha no pano de prato. Só que eu não vou colocar em cima do galão, tá? Vou colocar, vou fazer a bainha debaixo do galão pra cá. Dou um retrocesso no comecinho. Pronto. Isso aqui, olha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, pessoal. Olha só. Já fiz, ó. O pano de prato, que foi esse aqui. Aí, eu aproveitei, né? Também, né? A estampa, né? De Natal, que é esse aqui do galo, olha. E fiz esse. E também, aproveitei e fiz esse aqui. Bem simples, gente. Mas, fica bem bonito, né? E é ótimo pra você presentear. E agora, ó. Chega no Natal. É ótimo. Que é algo simples, mas que fica bem bonito. Aí, pode fazer assim, tipo assim, um trio mesmo. E colocar numa embalagem bem bonita, que fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E, muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.